Um problema que há cerca de seis meses vem deixando os moradores do bairro Alto da Ressurreição às escuras. Eles reclamam que a iluminação pública é precária e é cobrada todos os meses na conta. Do jeito que andam as coisas, aí a gente tem que ter medo, aí o talão também vem a taxa pública para pagar de iluminação, um absurdo, sem ter esses postos oscilando, a luz direto, aí a gente fica naquele medo, aquela coisa, meu Deus, será que pode ficar? Não pode? Qualquer coisa aqui também a gente corre, vai para dentro de casa. São várias ruas nas proximidades do Posto de Saúde do Alto da Ressurreição com o mesmo problema. À noite, que é costume ficar na porta de casa, os moradores já não fazem mais isso. Aqui está tudo escuro, as ruas todas estão escuras, a gente não tem iluminação, só a de casa é de Deus, né? Compromete segurança, né? É, segurança, que nós não temos, né? Nós não temos segurança, a segurança é nossa mesmo, se nós estivermos escuros, nós não temos segurança, acaba a segurança nossa, não passa um minuto, apaga, aí pronto, só escuridão para a gente, só escuridão mesmo, iluminação, só a de Deus e pronto. Os pequenos comerciantes da região que precisam trabalhar à noite usam grades de proteção e iluminação improvisada e querem que algo seja providenciado. Até a grade eu tive que colocar, entendeu? Porque é uma área que é arriscada, ainda mais no escuro. Na iluminação já é ruim, imagine no escuro.